Uma hora e dez minutinhos, clientes de um restaurante registraram o momento de um arranca-rabo. Quem conta pra gente é a Ana Luíza. Prazer, não é isso, Ana? Boa tarde pra você. Oi, Lucas. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o JL. Pois é, Lucas, o jeito de aproveitar o feriado pra descansar tá diferente, viu? Um casal se envolveu numa briga ali no setor industrial do Gama, num bar ali bem famosinho. Eles começaram um bate-boca e alguns clientes incomodados ali com essa situação sugeriram que eles resolvessem essa briga em casa ou fora do estabelecimento. A mulher que estava no meio dessa briga aí se sentiu incomodada e partiu pra cima de um dos clientes ali fora do restaurante e precisou ser contida ali pelos seguranças. A gente entrou em contato com a PMDF que não respondeu a nossa solicitação, mas a nossa superprodução conseguiu falar aí com o gerente do estabelecimento que nos contou que, apesar de toda essa bagaceira, Lucas, é um caso daqueles entre tapas e beijos. O casal, depois de toda essa confusão, acredita que saiu de mãos dadas ainda, Lucas? Vamos dar uma olhadinha aí no momento exato que aconteceu essa briga aí. A gente recebeu essas imagens, esse registro da confusão, Lucas. A gente recebeu essas imagens, esse registro da confusão, Lucas. É complicado, né? Toda a situação, mas fez certo. Os clientes chamaram a polícia militar, a polícia foi lá, foi acionada. E quando chegaram, o casal quis sair. Então, numa boa, tranquilo, de mãos dadas, aí é um problema deles. Mas pelo menos você fez sua parte, que é meter a colher. Chamar a autoridade policial, sim. Uma hora e treze minutinhos.